Olá, meus amores! É com muito amor, com muita alegria e com muita paz no coração que eu venho aqui hoje dar início a mais um vídeo para o nosso canal. Eu já abro este vídeo desejando que vocês aí do outro lado estejam bem, que vocês estejam com saúde, com muita alegria e com muito, mas muito, mas muito desejo de viver, minha gente. Meus amores, hoje eu venho aqui iniciar um vídeo um pouco diferente para vocês. Eu pensei muito se eu trazer esse vídeo aqui para vocês, porque algumas vezes eu já quis gravar vídeos assim e acabei que filmei tudo e não postei aí para vocês, tá? Mas espero que esse eu esteja subindo aí para o canal, tá bom? Galera, hoje eu venho falar aqui com vocês um pouco de realização de sonhos. Isso mesmo, amores, eu venho falar sobre realizar sonhos. Olha, eu estou aqui com o meu crochêzinho, estou aqui crochetando e venho falar um pouquinho aqui com vocês, né? Se vocês aí gostam de histórias, né? De superação, de realização dos sonhos, eu já te convido a ficar comigo aqui neste vídeo, tá bom? Gente, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Indiara, sou a criadora responsável aqui do canal Indiara Crochê. Sou casada, cristã e mãe de duas princesas. Sou paranaense, moro numa cidade bem pequena que se chama Mato Rico. Tem quatro anos, meus amores, vai fazer quatro anos em setembro que eu vim embora para esta cidade. Quatro anos, isso mesmo, apenas quatro anos que eu moro aqui em Mato Rico. E, gente, quando eu se mudei para esta cidade, eu vim sem nada. Sem nada, meus amores. É o que vocês estão ouvindo. A gente veio com o meu esposo, né? Com o nosso carro, que estava estragado ainda na época. O carro veio dando um monte de problema no caminho todo. A gente veio somente com a roupa do corpo, gente. Morar aqui nesta cidade, né? A roupa que a gente estava vestindo e algumas outras pecinhas de roupa. Morar aqui nesta cidade. A gente ficou sete dias morando na casa, né? De um pastor que tem aqui. Até, né? A gente conseguir arrumar uma casinha, alugar uma casinha e se mudar. Gente, eu só sei dizer para vocês que a gente passou muito perrengue. Até a gente conseguir estar nesta casa. Que, graças a Deus, é a minha casa. Que o Senhor preparou. O Senhor abençoou. O Senhor preparou condições. Para a gente comprar a nossa casinha. Faz? Não, não foi. A gente lutou muito, mas conseguimos comprar a nossa casinha. Então, glória a Deus por isso. Mas quando a gente chegou aqui, como eu estava falando para vocês, a gente não tinha nada. Eu fui morar em uma casa vazia, sem imóveis nenhum. E Deus foi preparando. E Deus foi abençoando. Deus foi abrindo as portas. E assim, gente. Eu sou uma pessoa muito apegada com Deus. Muito mesmo, sabe? Eu tenho uma intimidade com Deus, assim. Que, olha. Eu amo Ele, sabe? Eu amo Deus, assim, de uma forma extraordinária. Eu tenho muitas falhas, né? Claro, todos nós temos falhas. Eu faço assim, como todos os filhos, né? A gente que é a mãe, nossos filhos fazem birra. Nossos filhos choram, fazem manha, né? E nós também com Deus. Tem vezes que nós somos fios birrentos. Mas o Senhor, Ele vai nos corrigindo. Vai nos aperfeiçoando, né? Mas o importante é que eu tenho muita intimidade com Deus. E assim, gente. Eu aprendi a confiar nele, sabe? Confiar. Eu aprendi a buscar no Senhor. Tudo o que eu quero pra minha vida, sabe? Eu oro. Eu dobro meu joelho, né? E eu apresento aquele sonho ao Senhor. E peço a Deus que Ele prepare, que Ele me abençoe, que Ele abre portas. Que Ele faça da maneira dEle. Porque a gente sonha. E se a gente sonha, é porque Deus colocou no nosso coração. E hoje eu venho falar pra vocês de realização de dois sonhos. Vocês podem até achar bobeira. Nossa, que coisa boba! E por eu imaginar, por eu pensar que as pessoas iam achar bobeira. Que muitas das coisas eu não trouxe pra vocês aqui no canal. Pensando que as pessoas poderiam achar bobeira, né? Mas pode ser até bobeira pra vocês. Mas pra mim, gente, é algo assim incrível. Incrível o que Deus tem feito na minha vida. O que Deus tem trabalhado. Eu não vou falar assim pra vocês. Ah, eu vou dobrar meu joelho e acontecer. Não, não é. Pra que a gente consiga uma vitória. A gente passa pelos momentos de luta, né? A gente passa pelas aprovações. É a mesma coisa de um... Vamos dizer assim... Um jogo de futebol. Ou agora tá rolando as Olimpíadas. Pra aquelas pessoas. Pra aqueles, né? Pro pessoal ali que tá praticando esporte. Não sei como é que fala. Eles precisam passar ali pelo momento, né? Fazer as suas apresentações. Ser avaliado, né? Pra ver se vão ganhar o primeiro lugar, né? Então, assim somos nós também. Quando a gente tá correndo atrás dos nossos sonhos. A gente passa pelos momentos de luta. Porque são os momentos... É... É... Que o Senhor quer nos aperfeiçoar. São os momentos que Deus quer nos lapidar. Nos deixar da maneira Dele. Então... É... Em todas as lutas que nós temos. Damos glórias a Deus. Porque é Deus tratando conosco. É Ele nos aperfeiçoando. Né? Pra nos dar a vitória. E eu estou assim radiante, gente. Sério mesmo. Eu tenho... Olha, eu tô assim com o meu coraçãozinho. Muito feliz. Muito feliz. Então... É... Eu sei que eu já falei bastante. Talvez vocês nem assistam esse vídeo até o final. Mas eu quero compartilhar muito com vocês. Então, assim, gente. Que tiver tudo prontinho. Que tiver tudo certinho. Volto aqui mostrando pra vocês. O que é esse meu sonho que foi realizado. Que eu tô assim, ó. Transbordando de alegria. De gratidão a Deus. Por tudo que Ele tem feito na minha vida. Então, me acompanha aí, tá? Eu já volto, amores. Amores, voltei aqui, gente. Olha. Com as minhas pequenas. Que elas queriam aqui dar um oi pra vocês aqui no vídeo. Eu acabei demorando pra voltar, gente. Hoje já tá noitinha. Porque o pessoal demorou pra fazer a entrega. Tá aqui, ó. Tá aí minhas pequenas. Elas estão muito felizes também, né? Olha lá. Com essa nova conquista aí pra nossa casinha, minha gente. Gente, agora... Ai, como que eu vou fazer pra mostrar pra vocês? Ó, tá aqui. Você já consegue imaginar o que é? Então, já está aqui, ó. Graças a Deus, né? Já agradeci muito o Senhor por essa conquista pra minha casa. Como a minha filha tava falando, são duas peças, né? E eu vou tá abrindo aqui pra vocês. E eu vou virar a minha câmera pra mostrar tudo, 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 tudo com detalhes aí, tá? Amores, voltei aqui, gente, ó. Pra mostrar pra vocês o que eu consegui estar comprando. Foi o meu forno, graças a Deus. Louvado seja Deus, né? Na minha vida. Então, agora eu vou abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir com vocês. Mas acho que eu não vou conseguir tá abrindo, não. Dá aqui a tesoura, que é melhor. Pra eu conseguir abrir. Desce. Ai, minha menina é muito agitada. Não. Vai, mãe, vai. Vai, ajuda a mãe. Puxa. Aqui, ó. Puxa. Isso aí é muito forte. Forte. Vai, mãe. E a minha câmera-me aí tá filmando, né, vocês? Não sei como é que tá ficando o negócio. Olha aqui. Porque quem tá filmando é a minha câmera-me. Ai, eu não acredito. Não conta mais, mãe. Aqui, ó. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Isso aí fica tranquilo, mãe. Meus amores, voltei aqui mostrando ele aqui pra vocês. Eu tive que deixar ele aqui nesse meu cantinho, na sala. Porque eu ia colocar lá naquele cantinho, onde tá o botijão. Porém, gente, não dá certo. Porque daí eu vou empurrar meu fogão e ele vai tampar a porta do meu armário. Aí eu coloquei ele aqui. Eu não queria deixar ele aqui, porque eu vou virar aqui pra vocês verem. É minha sala. Ali onde tá minhas baguncinhas e minhas meninas. Não vou mostrar muita bagunçada. Aí eu tive que deixar ele aqui, né? Que é a porta do banheiro, a porta do meu quarto. E eu tive que deixar ele aqui, né? Porque a minha cozinha, ela é muito pequenininha. Muito. Ela é bem apertadinha. Por enquanto, eu vou deixar ele aqui. Eu pensei em deixar aqui e fazer um cantinho do café. O que vocês acham? Eu vou fazer comprar uma decoração pra colocar ali. E fazer aqui, ó. Um cantinho do café, né? Aqui eu compro alguns potinhos. Compro aqueles letreiros. E fazer um cantinho do café aqui. Vocês acham que combina? Gente, eu sou assim. Eu acho que coisa de cozinha tem que ficar tudo na cozinha. Coisa de sala tem que ficar tudo na sala. Porém, a minha cozinha, ela é muito pequenininha, né? Não coube lá. E é isso, gente. Olha, eu tô muito feliz. Muito, 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 muito feliz mesmo. Agora eu vou virar a minha câmera. Olha, porque eu tenho mais uma conquista pra mostrar pra vocês. Então, essa aqui foi uma que eu tô, assim, radiante de felicidade. Grata a Deus por essa conquista aí na minha vida. Tanto que eu tava orando e pedindo pro Senhor, minha gente. Olha, vocês não têm ideia do quanto que eu tava orando pra Deus preparar. Pra vocês pode ser bobice, gente. Mas pra mim é algo muito grandioso. Deixa eu virar a câmera pra falar com vocês. Amores, voltei aqui pra poder falar com vocês, né? Pra poder conversar com vocês e também falar um pouquinho do meu outro sonho que eu consegui estar realizando. Gente, eu tô tão feliz, tão feliz. Eu tô, assim, transbordando de alegria. Pra muitos aí do outro lado, eu sei que vai ser coisa mínima, coisa pouca. Mas, gente, pra mim é uma conquista, assim, extraordinária. É algo, assim, incrível, sabe? Porque quando você sonha, aí você começa a orar, a orar. E não é de hoje que eu tenho orado, gente, pra Deus preparar, pra Deus abençoar. E quando eu falo, assim, que eu tô pedindo pra Deus preparar, eu não tô, assim, esperando que Ele venha lá do céu e me entregue na minha mão. Não! Eu oro pra que Ele me dê saúde. Ele abra as portas, né? Pra que eu consiga estar conquistando aquele meu objetivo. E eu tô, assim, mega, hiper, super feliz, gente. Porque pra quem chegou a morar aqui nessa cidade sem nada, eu não tinha nada, gente. Deus sabe do que eu tô falando com vocês. Eu dormi a minha primeira noite praticamente no chão, nos cobertor. E o que Deus tem feito na minha vida é algo extraordinário, sabe? É algo incrível. Então, assim, eu vejo o toque de Deus nos mínimos detalhes da minha vida. Então, essa pra mim foi uma conquista enorme conseguir estar comprando o meu forno, comprar o armarinho ali que eu queria, pra mim estar preparando bolinho pra minhas filhas, que é algo que eu gosto muito, gente. Eu gosto muito de fazer um cafezinho pro meu esposo com um bolinho bem gostoso. Eu tava sem, né? Quantas vezes das minhas filhas chegam e falam, Mamãe, eu quero um bolinho. E eu não poder fazer. Porque pra quem não sabe, gente, vocês aí do outro lado não sabem, eu tenho curso de confeiteira, tá? Então, assim, minhas filhas, sempre eu preparava bolinho pra elas, mas acabou que estragou o meu forno do fogão e eu fiquei sem forno. Então, pra mim, eu tô radiante de alegria. Tô muito feliz. A minha pequena, quando ela viu que era o forno, ela ficou mega empolgada, gritando, pulando, porque ela sabia, né? Ela falando, Mamãe, agora vai dar pra você voltar a fazer bolo, vai dar pra você voltar a fazer bolo. E, assim, tão... Ai, eu tô sem palavra. Eu não consigo expressar a minha alegria. E minha outra conquista, gente, está aqui. Olha. Ai, meu Deus. Aqui. Ai, gente, é isso mesmo, olha. Certificado. Meu Deus, eu vou chorar ainda. Seu certificado chegou. Parabéns pela sua conquista. A força de vontade e a persistência trouxeram você até aqui. Esperamos que esta vitória seja o início de muitas outras conquistas. Com carinho e equipe, funesto. Gente, isso aqui é o certificado. Aqui tá o outro. Deixa eu pegar aqui, mas esse outro eu vou ter que dar uma cobertada, porque o outro é o certificado principal, né? Porque ele tá com todos os meus dados. Olha. Então, assim, dá pra me mostrar pra vocês. Estamos certificados, gente, de conclusão do ensino médio. É isso. É conclusão do ensino médio. Não é a faculdade. Da faculdade vai vir mais daqui uns tempos. Que eu vou estar aqui mostrando pra vocês também. Aqui é de conclusão do meu ensino médio, gente. Eu consegui. Eu nem tô acreditando. Por quê, pessoal? Eu fui mãe bem jovem. Novinha. Quando a minha pequena nasceu ainda, eu era menor de idade, né? E eu parei de estudar. Eu parei de estudar no meu ensino médio. Porque eu tive que dar uma pausa ali nos meus sonhos, nos meus objetivos, pra cuidar da minha filha, que era mais importante pra mim, né? E foi outra coisa que eu coloquei nas mãos do Senhor. E orando, orando. Deus, prepara, 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 Senhor. Eu quero terminar meus estudos. Eu quero conseguir concluir. Mas sempre um empecilho, uma dificuldade, né, minha gente? Porque quem é mãe, sabe o quanto que é dificultoso. Mas eu sou mãe coruja, meu amor. Eu sou mãe muito coruja, gente. Minhas pequenas, quem cuida sou eu, sabe? Minhas petuchinhas que Deus me deu. Se o Senhor me deu, eu tô lhe cuidando, agarradinha com elas. E o Senhor foi e preparou, gente. Eu consegui fazer aqui essa prova, né? Concluir meus estudos, graças a Deus. E eu tô muito feliz, gente. Esse aqui foi um passo, né? A primeira etapa que eu venci, né? Aí vamos ver o que Deus vai preparar. E vai pra frente pra mim voltar a compartilhar aqui com vocês, né? O que Deus vai estar preparando. Mas eu tô muito feliz, muito. Gente, como esse certificado me traz, assim, uma satisfação de falar Cheguei, consegui. Consegui. Não foi fácil, gente. Porque eu ali estudando, eu fui online, sabe? Mas eu fiz online. Mas mesmo assim, gente, eu tinha que estudar e dar conta da casa, dar conta dos meus crochês. Então foi, foi, foi uma pegada muito intensa. E eu depois de bastante tempo, né? Sem ter contato ali com o estudo, foi um pouco tenso. Mas consegui, gente. Eu tô, assim, mega feliz. Feliz, feliz mesmo. E eu não vim aqui, meus amores, gravar este vídeo pra vocês pra me exaltar, me glorificar de jeito nenhum, de forma alguma. Toda honra, toda glória seja dada a esse nosso Deus maravilhoso. Porque o que eu quero dizer pra vocês, se você tem um sonho, se você tem um sonho, confia. Entrega nas mãos do Senhor e confia. Descanse o teu coração nele, gente. Olha, dobra o seu joelho. Chore na presença do Senhor. Conte pra ele os teus projetos, né? Os seus sonhos, o teu desejo. Pergunte, pai, se eu desejo, é porque tu desejas pra mim. E vê se tu tá de acordo ali com o que Deus quer pra sua vida. E Deus vai preparar. Deus vai abençoar. Ah, tá demorando. Gente, Deus nunca demora. O pessoal fala assim, ai, Deus tarda, mas não falha. Deus, ele não tarda e ele não falha. Deus faz tudo no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Ele faz tudo certo e perfeito e agradável. Porque a vontade de Deus é perfeita e agradável pra nossa vida, meus amores. Então, confia. Eu tenho muitos mais sonhos, gente, que eu tenho pra contar pra vocês. Eu tenho mais novidade, que eu vou contar um pouquinho mais pra frente. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Se inscreve aqui no canal, que eu lhe garanto que vai vir coisa boa aí. Eu garanto pra vocês, gente, porque o que Deus tem feito na minha vida tem sido extraordinário. Eu tô radiante de alegria. Ai, mas que menina boba. É coisa pouca. Coisa pra vocês, porque pra mim não é, não. Seja grato no pouco, seja grato no muito, seja grato a Deus por tudo, gente. Seja grato. Eu agradeço a Deus por tudo. Tudo, tudo. Eu agradeço por tudo. Por eu estar aqui, gente. Ai, que maravilha. Agradeço pelo seu lar, pela minha... Tudo, tudo. Eu sou muito grato a Deus pelas maravilhas, né? E até pelos momentos de luta a gente tem que agradecer, né? Porque nos momentos difíceis, Deus nos aperfeiçoou. E, amores, foi isso. Foi esse o vídeo de hoje. Essas eram as conquistas que eu queria mostrar pra vocês, tá? É... Que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não trouxe muita peça de crochê, ainda porque o vídeo tá longo. Eu espero que vocês tenham chegado até aqui no final, né? Do meu vídeo. Eu espero que sim. Então, eu não quis. Falei, não. Mas se eu levar mais algum crochê, o vídeo vai ficar mais longo ainda. Porque ele já tá longo, né? E é isso, amores. Então, o que eu queria dizer pra vocês, confia. Se você tem algum sonho, se você tem algum projeto, entregue nas mãos do Senhor e confia. Confia porque Ele vai fazer. Faz a sua parte e deixa o resto tudo nas mãos do Senhor. Porque Deus vai preparar o melhor pra sua vida. Crê em nome de Jesus, amores. Ó. Um beijão, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe muito, mas muito, 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 muito like. Muito comentário. Fala pra mim se... Será que eu deixo ali? Agora, né? O meu forno ali com o meu... Com o armarinho ali. Quando sei não, não. Ali na salinha mesmo. Me faça um cantinho do café. Me dê dicas aí que eu vou gostar muito de ver a ideia de vocês, tá bom? E é isso, amores. Ó, meu coraçãozinho pra todos vocês. Beijo. Cheiro, minha gente. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.